E agora eu vou ao repórter Ivaldo José, ele está ao vivo na Deltap, para onde foram levadas as pessoas ou pessoas, não sei quantos foram presos, foi uns, foi dois, enfim, para onde foram as viaturas da polícia na operação das polícias civis de Sergipe, Bahia, acompanhadas com exclusividade, acompanhada a operação com exclusividade hoje, com imagens, evidentemente, aqui na TV Atalaia. Com você, Ivaldo José. Olha, Faberrique, a operação desenvolvida por policiais de Sergipe, do Estado da Bahia, está em andamento. Os delegados estão aqui no gabinete, vem a informação da assessora que a gente perguntou se vai poder, ele vai poder nos atender, por gentileza, daqui a pouquinho? Então, o delegado daqui a pouco disse que vai falar com a imprensa, mas nós já podemos adiantar que a polícia combate o crime organizado, principalmente tráficos de bandidos que estão no presídio em São Cristóvão, de dentro, comandando bandidos de Rio Real, na Bahia, Olindina e Tapecuru, Esplanada. E já foram presos Luiz Henrique Oliveira Freitas, Mariana Oliveira e Maria Auxiliadora Santos. Outras prisões poderão ser feitas no Estado de Sergipe. Portanto, os policiais da Bahia e Sergipe, reunidos aqui no Deltap e vamos tentar, nesta edição, ainda dar mais detalhes sobre essa operação no combate ao tráfico de drogas. 10 quilos de maconha e uma pequena quantidade de cocaína, também apreendidos, Faberrique. Ok, muito obrigado, Ivaldo José. A qualquer momento ele vai voltar com mais informações.